Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E vocês viram né que outro dia a gente mostrou um pouquinho de neve, a gente tava tudo orgulhoso de ver o titico de neve que tava caindo né? Gente, vocês viram agora, vou mostrar agora para vocês como está. Nevou bastante no dia 26, começou no dia 25, no Natal, e no dia 26 e agora até parou de nevar, mas tá tudo congelado. Tá muito bonita a paisagem, eu vou mostrar um pouquinho para vocês e espero que vocês curtam. Vou deixar vocês aí curtindo essa paisagem. Hoje já tá sol, um dia lindo de sol. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vou pro capítulo. Ó, peraí, vai ó. Não passa aqui pra gente não. Pô, porque essa neve compactada já virou junhinho assim, sabe? Ela escorrega uma galinha. Assim, velho. É, devia. Será que ele não liga de novo? Quem é? O Luqueta. Vem aí pra ele, põe ele no ônibus. Se quiser ligar. No vídeo, hein? Liga e liga. Eu tô filmando. Todo mundo está te ouvindo. Estamos enfrentando a nevasca aqui. O Léo tá dirigindo na nevasca pela primeira vez. Tá tenso o negócio. E aí, Léo? Qual a sensação? Deu medo? Da hora, da hora. Mas ele ficou com medinho. Olha as árvores, Tati. Dá coisa nas árvores. As estradas estão tudo congeladas. Vem, é que tá muito bonito assim, ó. Tá mais um pouco distante. Não, mas pega uma árvore. Olha isso aqui. Tem que botar na webcam e mostrar pro Lucas. Calma aí. Quer ver? Olha essa sala daqui, não. É. 13... Eu não consigo pegar. Solta. Tá muito bonito, hein, Lucas? Não posso... Eu não tô conseguindo enxergar nada. A gente não colocou ainda. 13... Um... Zero... Ela tá de nascimento. Mas olha a história dele. Não tem que ver. Olha a neve. Muito da hora. Aí você fica toda branca, assim. Você olha assim, tá tudo nevinho, assim, no seu cabelo. Você tá assim. Tá com a aldete do vinagrete. Fala oi aí, Lucas. Oi. Vou botar você no vídeo, hein. Vai, Léo. Você quer falar alguma coisa pro Lucas? E aí? Tá gostando? Tá gostando. Quechando. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto